Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, rodovias federais estão livres de interdições, diz a Polícia Rodoviária Federal. Estradas são liberadas após 10 dias de protestos antidemocráticos. E agora o Estadão, vendas de veículos no último dia de outubro foram afetadas por manifestações, diz a Anfávia. A estimativa é que entre 6 e 9 mil carros deixaram de ser produzidos ou vendidos por causa das manifestações. No valor econômico, criptomoedas perdem mais de 100 bilhões de dólares em valor de mercado com a nova etapa da crise. Investidores seguem preocupados com o alcance da crise e céticos em relação ao resgate anunciado pela empresa Rival. E por fim, o Globo. Cientistas criam um implante que faz um homem com paralisia cerebral falar. O projeto, que traduz ondas cerebrais em palavras, foi considerado um sucesso pelos especialistas. E eu falo agora de economia. O consumo dos lares brasileiros cresceu mais de 11% em setembro. O dado foi divulgado hoje pela Associação Brasileira de Supermercados, a Abras. Mas quem traz mais informações é a repórter Maria Clara Leite. O crescimento exato registrado em setembro foi de 11,19% na comparação com o mesmo mês do ano passado. E segundo a Abras, esse crescimento no consumo dos brasileiros se deve à queda no preço dos alimentos. De acordo com a entidade, itens como proteínas e outros que tinham deixado de ser comprados por muitos consumidores há muito tempo, voltaram a fazer parte da sexta por causa da deflação registrada nos últimos três meses. Por isso, então, esse aumento significativo de setembro do ano passado para setembro deste ano. Agora, de agosto para setembro, a alta foi de 0,39%. E no acumulado do ano, de janeiro a setembro, o crescimento soma 2,84%. Para todo o ano de 2022, a Associação Brasileira de Supermercados prevê crescimento acumulado de até 3,3%. E a expectativa é de que datas importantes, como a Copa do Mundo, a Black Friday e também as festas de fim de ano, incentivem ainda mais o consumo dos brasileiros. E olha, ainda falando de economia, depois de cair por três meses seguidos, as vendas do comércio varejista subiram 1,1% em setembro, na comparação com agosto. A informação foi divulgada hoje pelo IBGE. O resultado veio acima da média das estimativas dos analistas, positiva em 0,2%. E perto do teto do intervalo das previsões, de alta de 1,4%. O piso era baixa de 0,8%. Na comparação com setembro de 2021, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 3,2% em setembro de 2022. Nesse confronto, as projeções iam de uma queda de 0,5% a aumento de 3,5%, com mediana positiva de 1,5%. As vendas do varejo restrito acumularam crescimento de 0,8% no ano, que tem como base de comparação o mesmo período do ano anterior. Em 12 meses, houve queda de 0,7%. E olha só, a Caixa Econômica Federal encerrou o terceiro trimestre deste ano com um lucro líquido de R$ 3,2 bilhões, de acordo com os números que foram publicados hoje. E o resultado representa um aumento de 75,9% em relação ao segundo trimestre deste ano. Segundo a Caixa Econômica Federal, o expressivo aumento em três meses é fruto do crescimento das receitas de prestação de serviços. Além disso, o banco atribui o resultado à gestão de riscos da carteira de crédito em um momento em que o mercado vive um aumento da inadimplência. A margem financeira da Caixa aumentou 2,8% em relação ao mesmo período do ano passado para R$ 12,5 bilhões. O banco atribui a variação ao bom desempenho nas receitas com operações de crédito. É na margem financeira que estão contabilizados, entre outros, os ganhos da instituição com empréstimos. O banco destaca que as receitas provenientes da carteira de crédito aumentaram 47,1% em um ano para R$ 26,7 bilhões no terceiro trimestre deste ano. No crédito agro, o aumento foi de 458,3%, em habitação de 46,8%. No crédito para pessoas físicas, de 45,2%. Ao todo, a carteira de crédito da Caixa cresceu 16% em um ano, para R$ 977 bilhões. E a gente continua falando de economia, só que internacional. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos revelou que Elon Musk vendeu quase 4 bilhões de dólares em ações da Tesla. Os documentos mostram que o bilionário, que financiou grande parte da compra do Twitter com ações da empresa de veículos elétricos, vendeu R$ 19,5 milhões de ações. Musk assumiu o controle da rede social e demitiu altos executivos no fim de outubro, após uma negociação tensa. O magnata tentou desistir do acordo de compra do Twitter logo após sua oferta ser aceita em abril. Ele alegou que desistiu do pacto por ter sido enganado sobre o número de contas falsas e bots. O Twitter tomou medidas legais contra ele após a acusação. A decisão de Musk de tornar o Twitter uma empresa de capital fechado e removê-lo da Bolsa de Valores permitiu que o magnata promovesse grandes mudanças rapidamente. Porém, também afundou ainda mais a empresa em dívidas, uma opção arriscada para uma companhia que já apresenta perdas. Vamos agora ao Oriente Médio. Dois palestinos morreram nesta quarta-feira durante uma operação do exército israelense na Cisjordânia ocupada. Um deles era um adolescente de apenas 15 anos. De acordo com autoridades palestinas, Madi Rashash morreu de feridas atribuídas a estilhaços, enquanto os militares realizavam uma operação para garantir a segurança de políticos israelenses durante uma visita em Nablus. As brigadas dos mártires de Al-Aqsa, uma facção armada do movimento laico Fatah, declararam em um comunicado que o jovem era um de seus combatentes. As visitas de judeus na área são limitadas e sujeitas à autorização e coordenação prévia com o exército de Israel. O crescente vermelho palestino também relatou que algumas pessoas ficaram feridas. E foi divulgada a nova lista de bilionários da China. O total de riquezas do país caiu 11% neste ano. E essa é a maior queda em 20 anos. Desta vez, 1.305 pessoas entraram no ranking com uma riqueza que também diminuiu e chegou a 3 bilhões e meio de dólares. As fortunas dos mega-ricos da China se viram atingidas pela estrita política de tolerância a zero contra a covid-19 de Pequim, que afetou a produção e as cadeias de suprimentos. As três pessoas mais ricas do país são as mesmas de um ano atrás, com Zhong Shangan, fundador da empresa de água engarrafada Nongfu Spring, na liderança, com US$ 65 bilhões. Quase 300 pessoas saíram da lista neste ano, a maioria do setor imobiliário, que enfrenta uma grave crise de endividamento depois de uma série de restrições impostas pelo governo em 2020. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais! Legenda Adriana Zanotto